Onde estamos, Gabriel? Chupa Júlio Verme! Júlio Verme! Brincadeira, Júlio Verme! Júlio Verme! Não falta os nossos deles, né? A gente continua gravando... Estamos em Greenwich, pessoal. Fala mais aí. Júlio Verme! Pode fazer. Uma pose bem legal. Ah, elas estão fazendo uma pose tosca ali. Aqui é um parque da cidade de Greenwich, que fica coladinha em Londres. Aqui tem o meridiano de Greenwich e tal. É a região metropolitana. Esse parque é lindo. Nós vamos com um parque lindo, Gabriel. Foi mal o eixo do Verme. Verme? Não é Verme, cara. É Verme! Mas por que nós falamos isso? Ah, vocês vão ver depois os comerciais. Pessoal, estamos em Greenwich. É o lugar onde se convencionou, né? Como eu já expliquei milhões de vezes no dia de hoje, que o meridiano zero passa por aqui, né? O que são os meridianos para vocês que não estudarem geografia? Rapidinho, rapidinho. Os meridianos são as linhas que dividem o planeta pela vertical. As que definem os fuso horários. Ou seja, o fuso horário zero começa aqui. E nós vamos mostrar eles para vocês assim que a gente chegar no local. Beleza? E o bacana desse parque é que, ao mesmo tempo, tem várias árvores, né? Tem uma região de grama enorme. A galera fica atirada aqui e deve ser muito bom, né? Pô, dá para jogar um futebolzinho legal aqui. Eu pensei nisso, dá para jogar um futebolzinho legal. Acabaram de tirar uma foto nossa. E acho que é isso aí, né? É isso aí, galera. No flow. No flow. No flow. Cando. 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 Obrigado.